Olá, amigos do Vida Além da Vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que ainda é tabu na sociedade, sobre o suicídio, mas nós vamos falar muito mais sobre a valorização da vida. Dia 10 de setembro foi comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e hoje nós estamos aqui com a Dona Nena para a gente falar sobre a visão espírita desse tema. Tudo bem, Dona Nena? Tudo bem. Dona Nena, o que o Espiritismo diz sobre o suicídio? O Espiritismo nos ensina que quem ama a vida e aprende a valorizar a vida jamais pensaria em suicídio, porque nós reencarnamos para vivermos, não para desistirmos das provas. Então, o Espiritismo, além de explicar, consola, ampara e nos dá uma diretriz para que nós não cometemos talato. Kardec falava sobre o suicídio? Muito, no Céu e no Inferno, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, ele nos mostra exatamente por que desistir da vida. Se a oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos crescer, evoluir, saldar nossas vidas e nós vamos desistir dela, é um sinal até de fraqueza. Então, no Evangelho, por exemplo, nós temos as consolações, as esperanças, que aquele que comete talato pode também ter a resignação, mas como evitá-lo é importante. Então, no Espiritismo, além da consolação, nos dá o esclarecimento. Inclusive, o Espiritismo diz que há também uma maneira indireta do suicídio. Como é que é esse suicídio indireto que se fala? É a gente saber que nos prejudica, que o organismo vai se debilitando e que nós vamos para o desencarne e nós insistimos no fumo, na droga, no álcool, no excesso, por exemplo, de velocidade, tudo aquilo que põe em risco uma vida. Colocando a vida em risco. Então, hoje é muito comum, por exemplo, até não só nos jovens, também nas pessoas de mais idade, achar que a adrenalina dá uma satisfação e um prazer nos esportes mais perigosos. Então, isso é bonito e é cultivado, mas a gente sabe que também nos leva ao suicídio involuntário. E o Espiritismo explica que o suicídio, ao perceber que não morreu, também tem um sofrimento muito grande no plano espiritual. Esse sofrimento é igual para todo suicídio? Não, absolutamente. Nada no mundo espiritual de uma falta cometida é igual para todos. Não, cada um tem o seu atenuante de acordo com aquilo que ele padeceu na hora que ele sofreu, do entendimento que ele teve, da cultura que ele teve. Então, uma criança que teve uma cultura diferente, através de religiões que lhes advertiram isto, ela vai ter realmente um compromisso maior. Por exemplo, um espírita. Depende da intenção, né? O espírita que se suicida, o que ele já teve notícias do que é o agravante de um suicídio, ele tem uma responsabilidade maior. Aquele que traz dentro de sua religião isto como um culto, ou, por exemplo, um desfecho de honra, ele tem sim a sua pena, mas não tão agravada quanto o outro. Então, a responsabilidade é de acordo com o conhecimento. E, dona Nena, por que os espíritos superiores não evitam que as pessoas cometam suicídio na hora do ato suicídio? Por que eles não protegem? Porque o livre-arbítrio de cada um é direito que funcione. Deus nos dá isto assim que somos criados. Então, Deus nos deu. Espírito nenhum tem o poder de fazer isto. Ele pode sim e nos ajuda muito. Muitas vezes, eles interferem para que nós não cometamos tal ato. Mas, surdos ao apelo destes espíritos, ouvimos mais aqueles que nos interessam. Então, muitas vezes... Uma questão da sintonia mesmo, que é de cinco anos. Uma questão que não é que eles não nos ajudam a não cometermos o ato. É que nós estamos tão distanciados que não conseguimos ouvi-los. Quanto poderá, às vezes, um espírito ajudar, tentar ajudar um espírito familiar, um espírito de luz? Uma criatura que está prestes a se suicidar. Ele faz tudo, mas ela está surda a estes apelos. É por isso que é importante que o encarnado o faça. Porque aquele que é surdo ao mundo espiritual, muitas vezes ouve o encarnado. E é importante que o encarnado tenha em conta isto. Que ele tem que proteger aonde ele está todas as pessoas, para que não se cometa talato. Fazer a sua parte. A nossa parte. Agora, dona Nena, são tantas obras espíritas que tocam nesse tema, mas de uma forma diferente, dando uma outra visão da vida, né? A vida no mundo espiritual. Qual a importância dessas obras para a prevenção do suicídio? Todas as obras que possam ajudar a pessoa a não cometer o suicídio, veja bem, a não cometê-lo, elas podem ser valiosas. São livros de autoajuda. Agora, muitas vezes, a pessoa traz um problema tão grave que ela não pede só ajuda, ela quer explicação. É aquilo que nós falamos. Muitas vezes, uma pessoa vem com um problema terrível de sexo. Incompreendido pela família e por ele mesmo. Ele traz isto como um agravante. Então, ele se sente infeliz. Se ele tivesse uma explicação melhor, como nós encontramos nos livros espíritas, então, talvez ele aceitasse mais a vida com o problema que ele traz. Então, a aceitação depende também da explicação, não só da ajuda. De raciocinar, né? Isto na educação da criança é importante. Você educa uma criança para que ela saiba o que não pode fazer. Se ela põe o dedo numa tomada, ela corre risco de se machucar. Ou no fogo. Mas você tem que explicar. Porque a criança vai e põe o dedo. Então, espiritualmente falando, quando nós cometemos talato, somos também imaturamente espiritualmente. É, imaturos espiritualmente. Porque a gente está na vida é para vivê-la, não é para desertar dela. E por mais que seja o sofrimento, a dor, a gente está preparado para enfrentar isso tudo, né? A gente não teria reencarnado. Mas mesmo assim, por exemplo, qualquer que seja o problema, é dar tempo ao tempo. Porque muitas vezes o tempo traz soluções que nós não encontramos hoje. Mas com o tempo, elas chegam. Então, você tem que investir também. E o tempo é maravilhoso. Por exemplo, uma criatura que tem um grave problema de sexo. A ciência traz inovações. O tempo faz com que venham novos remédios, novas condições de vida. E mesmo quando não vierem, chega uma velhice tranquila. Então, valorizar o tempo é também exatamente... Um meio de prevenção, né? Um meio de prevenção. A senhora está falando de tempo e tem uma obra que é clássica no Espiritismo, que é a obra da Ivone Pereira, Memórias e um Suicida. E que ela realmente ficou um tempo com essa obra guardada, né? Porque não tinha autorização para poder publicá-la. Conta um pouquinho dessa história, dona Nena. A senhora que está ditando sobre Ivone. Você falou no início sobre o tabu que ainda é o suicídio. Imagina chegar um livro a uma editora espírita. Naquela época, a Ivone não era conhecida, Ivone Pereira, com um livro como Memórias de um Suicida, que conta a vida de um suicida importante como Camilo Castelo Branco. O Chico falou, Chico Xavier, que em 100 anos não sairia outro livro tão bom como o da Ivone Pereira. Então, aquele livro foi o pioneiro. Nada que ia ser falado. E é clássico sobre o assunto, né? Claro. Ele conta a vida do suicida no mundo espiritual. Ele fala exatamente do desespero desse escritor. A desilusão que ele se sente e se sente vivo. E também do socorro, né, dona Nena? E do socorro que é tido. Então, ela traz... As obras de Kardec falaram, mas a Ivone foi muito inspirada. Ela realmente trouxe no livro aquela maneira... Quem lê o livro Memórias de um Suicida, dificilmente vai se suicidar. É um livro que devia ser muito mais divulgado que ainda é. E a Ivone, ela tinha um respeito tão grande pelos suicidas, que ela tinha uma coisa linda. Porque ela tinha sido suicida. Ela foi suicida em vida passada. Então, ela recortava dos jornais todos os noticiários das pessoas que se suicidavam. E ela os trazia durante a parte da manhã e ela fazia o culto. Então, nesse culto matinal, ela orava por todos os suicidas. Então, ela dizia que toda casa espírita deveria ter um trabalho especialmente. E falar mais sobre o suicida. A casa espírita fala muito sobre caridade. Fala muito de talentos. Conta biografias. Mas a pessoa tem temor em falar de suicida. Inclusive, dona Nena, foi comprovado, as pesquisas apontaram, que 90% dos suicídios podem ser evitados através da informação. Pois é. Então, a importância da casa espírita com essa informação para poder diagnosticar uma doença psicopatológica, alguma coisa, depressão, ansiedade. Claro, porque às vezes a criatura já tem uma tendência ao suicídio, mas ela pode ser patológica também. A pessoa que é depressiva, ela não tem vontade de viver, ela não acha graça em nada, ela não sente alegria. Então, a tristeza é a conselheira. Precisa ser cuidada. Cuidada. A casa espírita tem uma obrigação, teria uma obrigação de falar mais, trazendo esperança, enaltecendo a vida. Porque, veja, nem para todos a vida é tão fácil. Então, dizer para alguns, Ah, você tem que ter esperança, não se suicide. Para quem tem tudo, é mais fácil. Para quem muitas vezes nada tem, Dói, né? É muito difícil. Então, a casa espírita dá muito apoio. Mas não é só tomar o passe e sair, não. Tem que ter muita explicação. E falar sobre o suicídio não é uma coisa tão amarga assim. Não, porque a vida... Pelo contrário, você pode dar muito consolo às famílias daqueles que se suicidaram. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. As pessoas... A senhora acha que as pessoas estão desistindo mais da vida por causa dessa cultura materialista que a gente tem? Então, acaba se desesperando mais por não ter as coisas. Como é que a senhora vê esse processo na sua casa espírita? Bom, um dos grandes motivos é esse. Sim, a pessoa, ela investe muito mais no material do que na vida após a morte. Porque para ele a morte não existe. Existe a boa vida, o prazer. Então, tudo que dê prazer vale mais do que pensar numa tristeza, numa superação, numa renúncia. Então, a pessoa... Mudança de valores, né? De valores. É claro que a pessoa, hoje, corre muito mais atrás do prazer. E quando isso não lhe vem às mãos, ela tem dificuldade de qualquer sofrimento. Ela aguenta menos a dor. Veja, quando nós tivemos... A ciência não tinha tanto recurso para as enfermidades, como analgésico, como anestesia, e que ela, muitas vezes, até para arrancar um dente. Era um sofrimento tremendo. É verdade. E hoje, é simples ir ao dentista e extrair um dente. Então, tudo isso que a própria ciência trouxe como bênção para viver melhor, a pessoa não vê, não valoriza. Ela valoriza o que não tem. Não o que ela tem. E aí se frustra, né? E aí se frustra. Porque ela valoriza o que não tem. Isto é no nosso mundo cristão. E naqueles... Aonde a morte ainda é para lavar uma honra, ou então a pessoa morre defendendo isto, mas o outro é um tipo de cultura também. Achando que morrer dando alguma coisa à pátria ou à cultura que ele tem... É um ato de coragem. É, é um ato de coragem. Isso é uma deformação. Exatamente. Não há coragem. Da informação de vida. Sabe? A criança nasce e ela vai sendo preparada para tudo. Menos para viver. Isso dá uma tristeza. Em todos os lugares. A gente vê, às vezes, na própria família. A criança não se prepara para viver bem. Com as alegrias e as tristezas que são naturais. Não. Ela precisa ter... A criança precisa ter um protetor. Machuca o dedinho, o pai vai lá, beija o dedinho e vai passar. Então o pai vai exatamente tirar todas as dores da criança. Mas nessa hora, a criança tem que saber porque é que ela machucou o dedinho. Porque ela abriu a gaveta e prendeu o dedo. Não é? É verdade. Então, a criança já não se prepara para viver bem. Ela prepara-se para ser mais frouxo. No sentido de sentimentos. É verdade. E de valorização. Acaba nos se fortalecendo, né? Por isso, talvez, nós tenhamos poucos líderes. E, dona Nena, falando em fortalecimento, em poucos líderes, isso faz com que a gente fique mais sensíveis, né? Inclusive, há obsessões. Porque fica fraquinho, aí fica o caminho aberto, né? No caso das obsessões, elas podem causar um suicídio? Elas influenciam. Mas causar, ser determinante, não. Agora, elas influenciam. Por exemplo, o suicida, ele pode ter a tendência, automaticamente, estimulada pelo obsessor, ela se agrava. Vai agravar. Então, sim. Agora, seria horrível nós ficarmos na mão de um desencarnado sem defesa? Isso seria um contrassenso na vida. É porque, se a gente parar para pensar, a escolha da sintonia já foi feita antes. Antes. Então, dependendo da pessoa, o que nós temos que fazer é não ouvir tanto os espíritos menos evoluídos. Procurar mais conselheiros bons. Mas a nossa sintonia sempre procura o que nos agrada. Ora, um que já tenha tendência a suicídio, vai ouvir bem melhor aquele que o estimule a talato, do que aquele que diga que não. É isso que acontece. É por isso que nós temos que falar sem tabus sobre o suicídio. É porque é um tabu muito grande. Muito grande. E você fica... Mesmo as famílias que, porventura, tenham passado por isso, ficam numa situação constrangedora, como se fossem culpadas daquilo que está acontecendo. Então, isso é preocupante também. É preocupante, é por isso que os pais se devem deter, os familiares, para ver quem são. Porque a depressão, por exemplo, ela leva ao suicídio. A pessoa é depressiva, ela não acha beleza em nada, em coisa alguma. Então, ela está precisando fazer tratamento. Precisa ser cuidada. Ela precisa ser cuidada. E qual seria a melhor forma de a gente estimular essas pessoas a valorizarem mais a vida e saírem dessa sintonia de ideia suicida? Uma coisa muito importante é a pessoa visitar onde haja sofrimento. Ver que ela, às vezes, ela se julga a maior vítima. Aqui na Terra. E se ela vai a sanatórios, ou vai a hospitais e vê crianças, anciões sem família, ela vai ver o quanto ela pode pensar nos outros e menos nela. É muito importante levar desde cedo os jovenzinhos a olhar também o sofrimento. Não ficar preocupado só com baladas, né? E noites de prazer. Se visita um lugar onde haja sofrimento, ele vai valorizar sua vida mais. Por exemplo... Vai sair de si. Sai de si. O egoísmo no ser humano é muito grande sempre. E ele se achar o mais infeliz dos mortais é muito comum. É a autopiedade, que é terrível no ser humano. Então, ele acha assim... Por que eu e eu não merecia? Mas você olha e diz... O outro merecia ainda menos. Isso é muito importante. Um dos motivos é este. O outro é a pessoa poder dar de si. Ser útil, ser fraterno. Porque ele sendo fraterno e útil, ele vai se esquecer um pouco de si. Ele vai ser menos egoísta. Porque o egoísmo leva também a isto. Eu sou o melhor. Eu não posso sofrer. Por que eu perdi isto? Por que o outro tem mais? E nós temos, desde pequenos, isto. Não queremos dividir sofrimento. Nós queremos, sim. Dividir prazeres, não. Sofrimentos, também não. É para o próximo, para o outro. Obrigada, dona Nena. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto